Música E aí galera, como é isso daqui mais um vídeo E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo um minigame aqui pra vocês do Mineflex galera No vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês um minigame DATTAG galera Pra quem não conhece ou nunca jogou, o minigame ele se resume no seguinte galera Você tem o seu kit, que inclusive eu ainda não escolhi, mas é o kit free, eu acho que ele deve ser aleatório Mas por via das dúvidas, cliquei nele É o seguinte, você tem os esqueletos, que são meio que os infectados Pra quem já jogou Call of Duty tem esse modo Infection Tem os infectados, e os infectados te infectam e te transformam em um deles galera E é isso galera, você tem que tentar não ser infectado E se você for via das dúvidas, virar um infectado Lembrando que se você morrer, você vira já um infectado Então também é interessante tentar não morrer galera Deixa eu tentar subir aqui que eu não tô conseguindo, eu acho que É bom também galera, eu quero manjar um pouco de parkour pra jogar esse minigame Coisa que eu não consigo manjar Que é porque também o cara dá pra subir em cima dessas outras coisas Então vamos rapidamente rápido aqui com o nosso vídeo de... That tag galera E... Ninguém morreu ainda cara, tem um chaser Olha aí, o chaser tá ali E ele tá atrás de mim galera O chaser tá atrás de mim velho, o caçador Tá não? Ou ele tá lá Já são dois chasers Dois chasers, dois chasers Vamos, vamos Eu vou tentar sumir Sair de perto de confronto aqui velho Tentar manjar dos parkour aqui Pra tentar subir em algum lugar da hora Outro chaser Mano eu sabia como é que fazia pra subir aqui Eu só não lembro como velho Eu sabia subir aqui Não é mentira minha, eu sabia sim Eu sabia velho Eu juro que eu sabia Não é caô velho Eu não tô conseguindo subir aqui Aqui que é massa velho Porque aqui O cara que consegue subir aqui Ele manja das tretas, tá ligado? E eu manjo E não tô conseguindo subir Opa Corre daqui Sai daqui que tem um chaser Ah, deu um olé ali bonito nele Viu galera Meu Deus Quase Corre, desvia desse Mano eu tô varado Mano corre Lixo Caramba Ah eu virei velho Virei um chaser Ah não velho Mano eu sou muito ruim pra correr velho Pois eu vou matar todo mundo agora aqui velho Eu vou matar todo mundo, tá ligado? Não tem pra ninguém mais velho Não tem, não tem mais pra ninguém Vou matar tudo Calma, mas ninguém viva aqui Só eu Tá vivo Oh ninguém aqui Ah, mas vai morrer Vai sim Vai Seu hack Oh desgraça Eu sou muito lixo Acabou a partida velho Pois é galera Começou mais outra partida aqui Esse é Digamos que seja Meu mapa preferido Desse minigame Meu mapa preferido É esse Porque Nem eu sei porque Esse é meu mapa Playflip Galera Playflip Não sei de onde eu tirei essa palavra Mas esse é meu mapa preferido Acho que é porque Ele é uma tentativa de reproduzir Tudo Tudo em atura Galera Algo do tipo assim E eu acho bem interessante esse mapa Por causa disso Galera E um já morreu já Galera Morreu já Noob 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 Morreu já no comecinho Eu vou tentar ganhar Galera Eu vou tentar ganhar Pelos meus inscritos Se eu ganhar É porque vocês são bons E se eu perder É porque vocês são foda A desculpa velho Aqui Porque eu já sei Que eu vou noob Eu sou muito ruim em minigame Pra que Não sei nem pra que Que eu quero um canal no YouTube Eu sou tão ruim em minigame Sou ruim de PVP Minigame Parkour Olha o doido ali Mano Mano O cara Não me viu Mentira Me viu Corre 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 Nesse Corre Nesses Nesses Corre Mata 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 Matamos o esqueleto Meu Deus Ah Eu virei um Que lixo Morreu todo mundo Tava tentando matar o esqueleto Tipo Você mata um Nasce 200 Pô Vou matar É tudo Agora Olha Eu falei Que se eu Ganhasse Vocês Era bom Mas se eu Perecei São foda Vocês São meus Escritos Vocês São foda Vocês São meus Escritos Vocês São foda O problema Agora é tentar Matar alguém Tentar matar alguém Porque geralmente Os que ficam Por último São Os Pixels Master Da galáxia Acabou Mais uma partida Ah Começou os Caras da ostentação Que tem dinheiro Para comprar Coisa Bota as musiquinha Para humilhar Eu Que sou pobre E não Tenho dinheiro Para comprar Nada No Hypixel Não Miniplex Hypixel De onde eu tirei Isso São corredor Só Esse Os amigos Ah Mas dá para se matar Pulando Eu sou Liste Cara Como eu vou cair Opa Aqui é uma caixa D'água Vamos subir Aqui Vamos banhar Aqui na laje Tomar um banho Aqui na laje Mano Eu vou dar Um aqui É de De Ai Porque eu não estou De arco e flecha Se não Eu ia dar Um sabe De que De camper Tá ligado Treinado No CS 1.6 E no BF3 Tá ligado Eu ia dar Um de camper Mas não Eu tenho que Ruxar Nesses pretinhos Mentira Eu tenho que Ficar vivo Nessa misera Ficar esperto Ficar esperto Aqui Porque É muita ostentação Para uma pessoa Só Tá ligado Mano Mano Eu caí Eu sou um lixo Que bosta Sabe Miserável Infeliz Ó Ganhamos velocidade Nível 1 Então Ou seja A gente pode correr Agora Ó Tem um vermelhinho Ali embaixo Cola Neninha Que é só Sucesso Cola Neninha Que é só Sucesso Seu atário Mano Eu tô com Um coração E meio Eu tô com Um coração E meio Mano Não Eu sou Sra da puta Eu vou matar Seis tudo Só porque Vocês não me Protegeram Seus lixos Seus cocô Eu vou matar Seis tudo Eu vou matar Seis tudo Tá ligado Que eu vou subir E eu vou matar É tudo Os caras Não vigia Esse cara Não vigia Não vigia Não Não vigia Não Não tem Amigo Nesse jogo Não Não tem Como fazer Amizade Nesse jogo Não Só acho Que aquele cara Pode ter me derrubado Foi Foi sim Foi Foi não Eu que caí Com burrice Mesmo Mano Só que eu tenho Regeneração Então Acho que é por isso Que não dá pra matar Os pretinhos Eu sou preto Ou eu sou branco Não dá pra ver Nada contra os Morenos Mas Vou dar a volta Aqui Vou pegar o kill Daquele cara Vou dar a volta Olha o neguinho Correndo aqui Olha o neguinho Correndo Olha o neguinho Correndo Vou dar a volta Na casa Vou pegar ele Lá do outro lado Caralho Não ligue Ah Mataram ele Meu kill Eu queria tanto Matar ele Vamos quebrar madeira Aqui Construir uma casa Ah não Perdi de novo Então é isso galera A gente já ficou Com esse vídeo Eu vou tentar melhorar Nas próximas vezes Eu vou tentar Ficar melhor Nesses minigames Vou tentar trazer Vídeos de minigames Mais frequentes Comentem o que vocês acham Diz Se vocês gostam Se vocês gostam Discordam Odeiam Sei lá o que Sei lá o que mais Então é isso galera Falou Valeu E até a próxima Tchau 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 Tchau